Eu carrego três bandeiras Filho das ruas Carrego comigo três bandeiras Eu nunca tinha vergonha de mostrar onde a vida Tudo esse passado faz parte de mim Mas tu fui o homem que orçou Fiz-me dividir para onde eu vou E dividir as bandeiras para a média do povo Eu nasci num país rico no dia 27 de junho É por isso que o meu povo cresceu no meio da guerra Com armas de fogo, katanas ou com o próprio punho A lutarem pela paz e um pedaço de terra Para os meus avôs não foi exceção Morreram a batalhar Para os meus pais terem um pedaço de chão Tive de recuar um pouco para saber de onde eu venho Cresci com quase nada Valorizo o pouco que tenho Descanso em paz Essa luta agora é minha Da minha forma vou atrás para não faltar na cozinha E consigo ver ao longe que coisa boa se avizinha E a vontade de vencer é que me faz sair da linha Hoje os meus negros chillam com o piloto no cockpit Enchi mais o meu corpo todo longe da minha street Horas e horas de boa adormeço bebi demais Destino é só um mas os locais não são iguais Destino é só um mas os locais não são iguais Eu nunca tive vergonha de mostrar-te onde a vi Porque tudo esse passado faz parte de mim Pois tu e o homem que hoje sou Entendi para onde eu vou Eles dizem que gostariam de estar no meu lugar Nem imaginam que passei para conseguir castar Cada um com a sua sina não a podes mudar Estenda a tua mão a Deus, deixa Ele te guiar Mais consciente que os passos tens de ser tu a dar Se ficaste deitado à espera não te vai ajudar Os meus pais sempre batalharam para a caraça Destino foi a tuga, nada era de graça Vivi histórias que a minha avó contava Problemas com a raça Discriminação, coisa que até hoje não passa Quando comia era o que havia Sopa e uma carcaça Quase sempre a barriga vazia então Roubava na praça, tempo inteiro na rua Escola não me dava nada Troquei os livros pelo produto Criei a minha estrada Peguei no passado, guardei numa caixa Que não deixou a banha pouco Esse passado me tornou no homem que eu sou Esse passado me tornou no homem que eu sou Eu nunca tive vergonha de um estranho de ver Que todo esse passado faz parte de mim Ótimo, eu nunca tive vergonha de um estranho de ver E todo esse passado faz parte de mim Gosto de mim o único que eu sou Faz-me entender pra onde é o povo Não vou ter três bandeiras É a alma e o povo A minha alma é o seu povo A minha alma é o seu povo